Há cerca de 3 dias fiz um vídeo de como resolver mais um bug provocado por uma má atualização da Google. Basicamente era uma mensagem que aparecia no vosso smartphone que dizia Google apresenta falhas continuamente e literalmente nem sequer vos deixava mexer no smartphone. Parece que anda aí uma nova variante desse bug. Eu tenho recebido muitos comentários de outros utilizadores que têm aparecido este bug. E basicamente o que aparece é Google Play Services apresenta falhas continuamente e o método que eu expliquei nesse vídeo pode não resultar. Por isso é que eu estou a fazer este vídeo. Para vocês resolverem este problema caso seja o que está a aparecer é só irem aqui à Play Store, às vossas aplicações, verificar se já existem atualizações para corrigir esse bug. Caso não existam, vocês vão às definições do vosso smartphone, vão a aplicações, gerir aplicações podem ordenar por nome da aplicação ou não, como vocês preferirem e depois escrevem Google aqui na barra de pesquisa que é para ser mais fácil para encontrar. E como vocês estão a ver, vai-vos aparecer aqui estas 4 aplicações Google Play Films, jogos, música e Google Play Store. Nestas 3 primeiras, vocês têm que fazer limpar dados e limpar a caixa de cada uma delas. E aqui na Google Play Store, vocês fazem limpar dados e limpar a caixa. E caso o problema ainda não esteja resolvido, aqui na Google Play Store terão mesmo que desinstalar as atualizações até a Google lançar novas atualizações para resolver este problema. Depois disto, o vosso problema deverá estar resolvido. O que eu recomendo é vocês reiniciarem o smartphone e experimentarem para ver se já está tudo ok. E é só aguardar que a Google lance uma atualização para resolver estes problemas todos que eles têm provocado. Realmente é uma dor de cabeça para toda a gente. E se gostaram aqui do vídeo, já sabem, deixem aquele like que é mesmo muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Se gostaram do canal, se inscrevam e ativem o sininho que é para não perderem todas as novidades e todas as notificações. Eu vou deixar aqui uma série de vídeos com resoluções de outros bugs. Pode ser que possa ser esse o vosso problema, pode ser que possam vir a ter e pode ser uma ajuda para vocês. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, é só deixarem nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.